Olá pessoal, que Deus abençoe você. Irmãos, eu vou trazer esse vídeo porque estamos vendo aí na internet essa grande repercussão que está tendo sobre o que Paulo Júnior fez, né irmãos? Fez um culto, né? Usou o púlpito, o altar, né? As pessoas, muitas outras denominações também, né? Colocam o altar como um lugar santo, né? Para atacar a congregação e falar, né? Aquilo que lhe passaram, né irmãos? O que lhe passaram, ele fez ali Paulo Júnior. Eu quero questionar nesse vídeo o posicionamento da congregação cristã do Brasil, porque para os críticos que trazem aqui relatos de pessoas que contam aqui verdades, aquilo que a gente viu, que a gente presenciou e coisas que foram passadas, o que acontece aí dentro, construções, reformas, todas essas coisas que a gente fala quase todos os dias. Vocês ficam indignados, anciões, ficam indignados conosco e se posicionam duramente contra o crítico, até mesmo levando, né? Muitos até o judiciário, buscando os vossos direitos, que não é direito porque vocês perdem o processo e vocês, para nós os críticos, vocês da congregação, o judiciário, vocês são leões, vocês são leões e eu fico vendo e eu esperei alguns dias para ver o posicionamento da congregação, pelo menos uma nota de repúdio. Agora vocês têm culto online, que é assistido no mundo inteiro, eu estou esperando ainda vocês se colocarem uma nota de repúdio contra aquilo que o Paulo Júnior fez contra vocês, para vocês defender, não é vocês, não é o seu nome, na sua instituição, porque é isso que vocês amam, mas para defender os membros que estão aí dentro, que nesse momento estão confusos, devido a essa grande discussão que está tendo na internet, no meio evangélico, evangélico, cristão, sobre esse debate de igreja reformada, ou não reformada, cristianismo, arminiano, calvinista, o povo está sem entender essa discussão e eu fico esperando, sabe gente, porque parece que para vocês, anciões, a congregação é vocês, vocês não representam aí 3 milhões de pessoas, pessoas, que tem pessoas de todo tipo, classe, tanto financeira, quanto na educação, todos os níveis, e vocês não fizeram uma nota de repúdio, por quê? Porque vocês não usaram o seu púlpito e leram e discutiram, falaram sobre aquilo que o Paulo Júnior disse sobre vocês, tudo aquilo que vocês seguem, as suas leis, suas doutrinas, os seus tópicos, e chamando de seita, de heresias, porque a congregação não se posicionou, né, teve canais de defensores da congregação que vieram fazer algumas análises, e nós fazemos análise, não puxando para um lado para o outro, mas eu olhando e vendo o posicionamento de vocês, vocês se acovardaram diante disso? E hoje nós temos centenas de milhares de pessoas que não sabem o que fazer, em quem acreditar, que caminho tomar, porque hoje nós vemos igrejas, pastores, teólogos se levantando contra a congregação, e se vocês, anciões, dizem que nós, críticos, estamos todos errados, errados, e vocês estão no caminho certo, guiados por Deus, vocês não vão se levantar contra todo esse ataque, por quê? Por que do medo? Por que do silêncio? Por que não falar? Por que não se defender? Não defender vocês, porque quando fala de vocês, anciões do Brás, aí vocês falaram o meu nome, aí você pega o crítico, aí vocês vão na delegacia, e abram o B.O., porque falaram que vocês eram mentirosos, que vocês mentiram, que vocês não heregem, que vocês mentem, aí você usa aquela fala, mas o que o Paulo Júlio fez? Que o vídeo dele está a mais de 100 mil visualizações, e vocês vão se calar? Estranho, porque vocês não representam o povo, vocês representam os vossos interesses, é por isso do vosso silêncio, é por isso da vergonha dos vossos silêncios, sobre o que vocês sofreram, o ataque no culto do pastor Paulo Júnior? Vocês não representam o povo, vocês só representam os vossos interesses, porque vocês não se posicionaram num culto online principalmente, onde pode ser visto por todos, e rebater, e falar o nome dele, como eles falaram o nome de vocês, como falaram o nome de Francisco, por que vocês não defendem o povo, não lutam pela causa do povo, vocês são falsos pastores, vocês são um lobo vestido de ovelha, que só pensam nos vossos interesses, é sempre em construção, em compra de terreno, é sempre nas suas casas, nas suas viagens, nas suas mansões, nos seus carros importados, no seu segurança armado, que tem na congregação do Brás, sabe, é uma vergonha, uma instituição como vocês, que se diz ser fundada desde 1910, que a gente sabe que não é, né, quem quiser saber a história, é só procurar na internet, vocês não fazem uma nota de repúdio para se defender um povo, vocês não representam o povo, por isso que a congregação, infelizmente, está ladeira abaixo, que vocês não tem a oportunidade de honrar aquilo que vocês dizem que são homens de Deus, escolhidos por Deus, colocados no ministério por Deus, que Deus escolheu vocês, mas vocês se calam diante de tudo isso que está acontecendo, eu gostaria de deixar esse vídeo para a congregação cristã do Brasil, para os anciões, vocês fazem, vocês usam seus púlpitos para falar de crítico, vocês mencionam a posicionamento que crítico está devendo imposto, claro, vocês são isentos com o dinheiro do povo, agora o trabalhador, o empresário, aquele look para manter as suas dívidas, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar tudo, aí vocês usam o púlpito, para criticar pessoas, mas quando um pastor se levanta contra a instituição de vocês, vocês ficaram calados, vocês estão esperando o que? ou tudo o que ele disse é verdade? eu fico indignado, que vocês que se dizem ser ancião, homem de Deus, tem nenhum aí? não tem nenhum? não tem nenhum aí que é homem de Deus de verdade? eu vou fazer uma nota de repúdio e vou combater todas o que foi falado por ele, tintim por tintim, vou listar o que foi dito por dito e vou defender, mas vocês fazem um culto, né? usa o ancião aí de Minas Gerais, faz um culto e fala em parábolas, fala, não tem coragem de falar, vou falar porque fizeram um vídeo contra nós aí na internet, um pastor, estão se levantando, e nós vamos agora, nós vamos lutar e vamos defender, porque nós somos homens de Deus e somos colocados aqui por Deus, aí vocês não falaram nada, né? aí vocês se calaram, vamos esperar, né? se algum homem de Deus depois desse vídeo, cria coragem, para cobrar de você posicionamento como homem de Deus, para defender o seu povo, que você disse que vocês são ungidos, escolhidos por Deus, vocês ficarem calados é triste, então deixa aqui essa parte, eu desabafo, porque a gente viu o que foi falado, e hoje a gente vê, irmão, dentro da internet, essa guerra, entre aspas, essa discussão, entre calvinismo, entre igrejas renovadas, as igrejas não renovadas, os pentecostais, e a gente está vendo a discussão, ao qual nós vamos, eu já vi aqui, irmão, na internet, e assisti, acho que uns 10 vídeos de debate, entre Calvino, e Arminio, cada um defendendo a sua tese, e é triste, sabe gente, eu faço um parágrafo, aqui, abro um parente, para dizer, que muitos estão falando, sobre Calvino, também aqui, e não digo, pessoas que defendem a congregação, estão falando sobre Calvino, mentiras, porque há muitas coisas, que eu, não concordo, com o que é pregado, no calvinismo, o estudo, buscar conhecimento, eu concordo, ler, quanto mais você ler, quanto mais conhecimento, melhor para vocês, mas, os próprios, pessoas da congregação, querendo defender, a instituição, não procuram saber, não ouvem, ou são cegos, surdos e mudos, porque eu nunca vi, um calvinista, dizendo, eles pregam sim, que as pessoas, são escolhidas, são predestinadas, mas eles nunca dizem, que, você é escolhido, você pode pecar, fazer o que vocês quiserem, que você está salvo, isso aí, eu nunca vi, se alguém tiver esse vídeo, vocês me mostram, claro que tem, essa discussão, em que você está aqui, vendo esse vídeo, que o calvinismo, que eu estou buscando, agora estudar um pouco mais, só que tem hora, que até cansa, porque, você vê os debates, dos grandes teólogos, dos grandes, estudiosos, um de um lado, do outro, do outro, no final, ele está escrito lá, não, mas também está escrito lá, não, mas é uma interpretação sua, que está errado, não, mas, essa interpretação aqui, é a certa, não, você está interpretando, errado, é essa aqui, que é certa, não, essa aqui é certa, não, é essa, essa está errada, então, é a interpretação de texto, onde, você pega, mil pessoas, e você vai ter ali, 300 para um lado, 300 para o outro, e, 400, sem entender nada, porque, fica, essa discussão, já é antiga, então, tem a parte do calvinismo, que diz, que eu, pelo que eu ouvi falar, que talvez, você que está ouvindo, esse vídeo, você aí, que está aí, você, seu esposo, seus dois, três filhos, que talvez, será salvo, só você, né, eu deixo aqui, esse vídeo, que eu ouvi dizer isso, pelos que eu ouvi, que eu assisto, a qual eu comecei, viver o calvinismo, que talvez, você tem que entender, que a soberania de Deus, é essa, a soberania de Deus, é, escolheu você, para a salvação, e não escolheu, seu pai, sua mãe, seu neto, seu filho, para ter salvação, que ele não foi escolhido, então, já o, esse é o calvinismo, a parte do, 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 pentecostais, arminianismo, é que, todo aquele, que se volta a Cristo, que se arrepende, reconhece Jesus, como o filho de Deus, que morreu na cruz, para nos salvar, que a salvação, é para todos, e o calvinismo, prega que a salvação, não é para todos, só para aqueles, a qual Deus escolheu, então, você pode, você tem que, aceitar pelo calvinismo, pelo que eu entendi, que talvez, dentro da sua casa, eu, com a minha esposa, com os dois filhos, talvez minha esposa, vai ser salva, e eu, e meus dois filhos, não, porque Deus não quis, então, é uma discussão, muito grande, porque há várias, interpretação também, do calvinismo, não existe uma, forma correta, há várias, interpretação, eu já vi vídeo, de calvinistas, criticando os calvinistas, porque eles, deixaram de seguir, o verdadeiro, o ensino do calvino, então, no meio, o calvinista, também tem várias, interpretações, não tem nada, todos, tem o mesmo pensamento, então, aí, nós vemos discussão, e as pessoas, então, aí, deixa para você, comentar aqui, o que você acha, o que você crê, pelo tempo de igreja, pelo que você já leu a bíblia, pelo que você buscou conhecimento, você concorda, que a salvação, é só para alguns, os escolhidos, ou você crê, que a salvação, é para todos, que nele crê, e se arrepende, como diz, Jesus, para aquela mulher, vai, não peques mais, e como disse, para aquele homem, que estava na cruz, que o bandido, se arrependeu, e o outro, falou assim, você não é filho de Deus, desce daí, se salva você, e todo mundo, você não é filho de Deus, e o outro, falou, o outro bandido, não é nem na hora da morte, você se arrepende, dos vossos pecados, dos seus feitos, nós estamos aqui, porque nós merecemos, mas esse, nada fez, para estar aqui, e ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando estiver no paraíso, Jesus disse, estará comigo, hoje mesmo, o que você, interpreta, também você, as pessoas, pegam dentro da Bíblia, essas passagens, que vão defender, que a salvação, é predestinada, é escolhida, e aqui, pega dentro da Bíblia, para defender, que a salvação, é para todos, e quem ganha com isso, eu quero que você comente, o que você, a salvação é para todos, que nele crê, Jesus Cristo, que se arrepende, vive, uma vida de santidade, porque, é mentira, que eu vejo pregando, aí, os que querem defender, a coligação, dizendo que não, você é escolhido, você pode pecar, e fazer o que quiser, o calvinismo, não prega isso, nós temos que ser, justo, o que ele prega, pelo que eu entendi, que o calvinismo, acha, que a palavra, que chega para o escolhido, ele recebe aquela palavra, porque ele é o escolhido, e através daquela, aquele chamado, e o conhecimento, do evangelho, ele vai cada dia mais, se fortalecendo em Deus, não tendo força para o pecado, então, eu vi Luiz Carlos de Viçosa, e vi outros irmãos, defendendo a coligação, dizendo que o calvinismo prega isso, não, não prega isso, que a pessoa pode pregar e fazer, apesar de ter outras linhas teológicas, nesse meio evangélico, que pessoas que pregam isso, que entendem que a salvação, não é para todos, que a pessoa pode ser, vou parar, não vou abrir outra mente, outro leque, senão vai ficar mais confuso ainda, então, hoje nós temos essa direção, que a salvação é para todos, aquele que crê em Jesus, e se arrepende, e volta-se para Cristo, e o calvinismo, que diz que a salvação, é só para os eleitos, para os escolhidos, e aí nós vivemos isso, agora nós temos essa discussão, no final, quem ganha com isso, nessa divisão, nessa separação, quem está vencendo com isso, quem está sendo beneficiado com isso, porque aqui nós vemos também, que nem a coleta, que nem a colegação, não precisa da coleta, aqui ninguém ganha salário, mas você começa a descobrir, que tem pessoas, que tem cartão lá dentro, tem pessoas, que ganham benefícios, que tem empresas, muitas empresas lá dentro, aqui também diz o calvinismo, que um dízimo, não é obrigado, mas aí você vai ouvir, os grandes teólogos calvinistas, eles pregam, já vi pregações deles, dizendo que, você rouba a Deus, se você não der o dízimo, é igual, não é obrigado, mas se você não der, você rouba a Deus, aqui não é obrigado, mas, vamos comprar esse terreno, de seis milhões, em três dias, eles arrumam seis milhões, então nós vivemos, dentro disso hoje gente, e eu pergunto, quem ganha com isso, quem sai vitorioso com isso, que essa guerra, que essa luta, entre, eu sei, você não sabe, eu conheço a verdade, você não, e nós já vivemos isso, e nós já vivemos isso, dentro da connegação, e que aqui é salva, eu já participei, do estudo, no avivamento da fé, a igreja, antes de eu ir para a connegação, fizeram um estudo lá, o dia inteiro, sobre a connegação, para ninguém ir para lá, e hoje nós vivemos, vemos isso, onde as pessoas, hoje dizem, se não for, da reforma, não será salvo, porque, você tem que ser reformado, a outra diz aqui, se não, é tanta gente, é tanta coisa, é tanta coisa, que aqui diz que se você, aí você fica essa guerra, né, agora, o pastor, Paulo Júnior, fez um vídeo, atacando a connegação, quem é da connegação, diz prega, já conta a gente, me pregando, que nas outras igrejas, não tem salvação, que eles são primo, que eles não são irmão, e lá diz que a connegação, é aceita, e no final, fica o povo, o povo é que banca tudo, no final, né irmão, o povo é que banca tudo, o povo é que sofre, o povo é que fica doente, o povo é que fica enfermo, o povo é que fica abandonado, é o povo que não tem o que comer, é o povo que fica enfermo, que não tem dinheiro, para comprar o remédio, é o povo que não tem onde morar, é o povo que vive, porque é fácil, eu estou aqui irmão, na minha casa, comi, almocei agora, vou pegar meu carro ali, vou sair, vou passear, vou no mercado, quantas pessoas no momento, não tem o que comer, não tem onde morar, está desempregado, passando por luta, por guerra, e vê, não é fácil, então irmão, você, busque o seu conhecimento, leia as escrituras, busque a Deus em orações, sirva a Deus, daquilo que Deus, colocar no teu coração, de fazer o bem para alguém, ou ajudar alguém, chega de exclusivismo, só isso que eu sei dizer irmãos, porque no final, você pode marcar aqui, 500 debates, quem for calvinista, vai dizer que o Calvino ganhou, e quem for do outro lado, vai dizer, não, não, nós vencemos, e quem venceu, e como, quem vai vencer com isso, porque quem, é, quem torce para cá, vai, nossa, você arrebentou, você foi demais, e o outro, não, você arrebentou, eu vejo lá, nos, se você faz um, quando eu vejo o debate lá, de Calvino, e Arminio, se o cara, se o cara tiver no canal do Arminio, você vai nos comentar, fala que o arminiano arrebentou, mas se esse mesmo debate, se a mesma fala, for no canal, do Calvino, vai dizer que ele arrebentou, e ele venceu, e quem vence, o pobre, continua pobre, miserável, continua miserável, o doente, continua, abandonado, o enfermo, continua o enfermo, o desempregado, o necessitado, o orfa, a viúva, os enfermos, a fome, a guerra, cada vez melhor, e as igrejas, e as igrejas, do modo geral, e os pastores, os anciões, e o cavenista, é teólogo, não, pensa, olha o que eu estou falando, os anciões, os pastores, arminianos, ricos, é livros, é oferta, vem para cá, que você vai empregar, quem toma o dinheiro, você vai empregar, vem para cá, as igrejas, cada vez, mais rica, porque o dinheiro, vai sempre para os líderes, não é o povo não, não é vila não, e o doente, continua doente, abandonado, faminto, enfermo, necessitado, o orfo, a viúva, e quem vai vencer, nessa batalha, e quem vai vencer, eu tenho razão, eu tenho razão, eu estou certo, você está errado, a razão, é o cavalo do diabo, e que você sobe em cima dele, e quando você vai ver, você está dentro do inferno, então comente aí, siga a página, vamos servir a Jesus Cristo, vamos glorificar o nosso Deus, pelo teu amor, pela tua grandeza, a qual enviou Jesus Cristo, para morrer por nós, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas ter um vida eterna, é o meu pensamento, é o que eu li, é o que está escrito, vinde a mim, todos vós, que estão cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, tá bom, Deus abençoe, perdoa a expressão, é que, já disse, se você vir na internet, você deve ter uns 10 mil debates, sobre calvinismo, e arminiano, e arminismo, e no final, cada um, está escrito aqui, não, mas também está escrito, não, mas você interpreta errado, não, mas é você que interpreta errado, não, é você que interpreta errado, a interpretação é essa correta, não, essa é, e no final, povo paga a conta, gente, Deus abençoe, comente aí, deixa o seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau,